Então, homens falam obrigado, mulher falam obrigada. As mulheres falam obrigada. Obrigada você então por acompanhar o Jota comigo. Quer saber o porquê existe essa diferença? É só se ligar na nossa coluna de toda terça-feira, que é Rasgando o Verbo, com a professora Cíntia Chagas. Olá, tudo bem com vocês? Por que mulheres falam obrigada e homens falam obrigado? É muito simples, é o seguinte. Obrigado ou obrigada vem do participio do verbo obrigar. Eu obrigo, tu obrigas, ele obriga. Seria como se você dissesse assim para a pessoa. Eu sou obrigada a ser grata a você. E se eu sou mulher, eu digo que eu sou obrigada a ser grata a você. E se você é homem, você deve dizer o quê? Eu sou obrigada a ser grata a você. E para diminuir essa frase tão longa, nós utilizamos apenas o obrigado para o homem e o obrigada para a mulher. Ok? Uma outra dúvida recorrente. É correto dizer obrigado eu, no caso do homem, claro? Sim. Você apenas alterou a ordem. Pode. A gramática deixa. Tá? E para a mulher, a mulher pode dizer também obrigada eu. Ok? Assim eu termino o Rasgando o Verbo de hoje. Dizendo muito obrigada. Cíntia Chagas. Beijo. Tchau. 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 Tchau.